Que coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma Caraca! Que péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Eita, agora não me conhece Eita, prazer, acho que tá aqui com vocês Chega pra cá Obrigado pelo carinho, sou perfeito Com muito amor pra vocês curtir Cris Vela Lima 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 Isso é Cris Vela Lima Arrocha aí Arrocha aí Arrocha, William Tamo junto Obrigado pelo carinho sempre Cris Vela Lima Prepara o coração Ei, Marcia Se não aguenta, bebe água Porque eu faço o povo beber Se apaixonar Fiquem à vontade pra curtir essa noite incrível Diga aí Que amor existia Eu desejava Sonhava Tanto, tanto dia ter Um amor como Pode chegar pra cá O sonho de vocês Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Pega a menina pra rochar Com a solidão Com a solidão E larga tudo Ela tá aqui hoje Na Eslima, linda Tamo junto Eu disse o povo E pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando o Tipe se apaixonou E esse é o mesmo Eu me entreguei demais Arrocha Arrocha Eu não verei Bora Gugu Bora Guga E a Pada aqui Maribel dos Brazinhos Vem com a gente Vem com o Cris Vela Vamos dançar Vamos curtir Porque amanhã Eu só pertenço a Deus Missa Aventura No meu beco de vaca E que amor existia Galera toda aí Eu desejar Clube da Cerveja O melhor clube de Batiraba Representando aqui hoje O dia ter O amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Junto com a solidão E larga tudo Bora Guga Eu só não queria agonia Deixar Madrugada fria Só a desespera De noite De dia Essa vida Vazia Caiu a sonorização Melhor da região Se você pudesse Um dia ser eu Você subasse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Você é com a minha amiga Joana Estamos juntos Eu disse foi E pra mim foi Amor Que meu coração senti Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Eu me entregui Demais Não mereço Essa saudade De a fada Que você Isso é Cris Vela Lima E aí minha gente Coisa boa Muito feliz Primeiro ano Cris Vela Lima Participando dessa festa maravilhosa Aqui em Oliveira dos Brazinhos Muita gratidão Todos vocês que estão aqui curtindo O show da cantora de Botirama Tem muita gente Quem é de Botirama Levanta a mão aí Gratidão Ontem eu estava fazendo o show lá Tem muita galera massa De Botirama Representando a cantora deles aqui E eu só tenho que agradecer Oliveira dos Brazinhos Tá só começando a nossa noite Vamos curtir Vamos dançar Vamos beber Porque o amanhã Só pertence a Deus E a mais pura verdade Fiquem à vontade Pra essa mistura de ritmos Vem Cris Cris Bisão Barão Chama Mano Guga Mano Guga Eita Só tem a galera massa Chama Eu disse Galantia Não demore Muita viagem Falei Falei Minha amiga Taís Lima Chama Mas a verdade Não faço de um pião Você Me perdi lá Taís Tamo junto A melhor de Botirama Mistura de ritmos Cris 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 Vamos dançar Vamos dançar Irmã Lindo daqui Hoje Gratidão Te amo E galantia Doi E bom de papo Fui chegando É Não demora Muito E a gente Ficou Falei que era Vaqueiro E tinha Um arra no Mas a verdade É que eu não faço De um pião Cibeli Boneca Tá tudo certo Primeiro ano formado Amanhã Tamo junto Tami que Deus te abençoe Amiga Só começando Nosso São Pedro Chega pra aquela Cibeli E galantia Doi E bom de papo Ficou Não demora Muito A gente Ficou Falei que era As minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade É que eu não faço De um pião Só tenho Talvez E o coração Adriano Maravilhoso Adriano Show Tá aqui Marcando presença Te amo Beijo Junto com o Trisvera Desde o começo Gratidão Eu dizia Eu só tenho Coisa boa Tchau 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 Tchau, tchau.